O peiro livre aqui da nossa capital paulista, do ano a leste, é assim ó, alho tem com força, produto show de bola pessoal, tempero a vontade, e é isso aí pessoal, a chuva tá chegando, a chuva tá chegando, tá chegando a chuva, e aqui tem banana, tem ovo, tem qualidade ó, banana 6 reais, 10 reais ó, e a chuva tá chegando. Olha pessoal, tá chegando a chuva, aqui na feira, eita pessoal, olha, tá chegando a chuva aqui meu povo, é isso aí, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, inscreve no canal, oi amiga, tudo bem?